Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E hoje, em seu comentário, o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale, fala sobre a importância do equilíbrio fiscal nas contas do governo. Acompanhe. Olá, amigos. Às vezes as pessoas me perguntam por que razão eu dou tanta importância ao equilíbrio fiscal do país, tanto do governo quanto dos entes federados, como estados, municípios e assim por diante. Em primeiro lugar, eu acho que é fundamental você não gastar mais do que você arrecada, porque só existe uma forma de cobrir esse buraco, que é empréstimos, que é dívida. E dívida nem sempre é bom. E além do que o governo gastar mais do que arrecada, ele causa uma inflação na medida que os custos vão aumentando e a capacidade de produzir, não. Essa questão agora que o governo passou o superávit fiscal previsto para 2025 para zero, e isso fez essa turbulência do mercado, que o dólar foi a 5,30, a bolsa está com 124 mil pontos, já foi 128 mil, tem uma razão básica. É a questão da confiança. Tudo é uma questão de confiança na vida. É que os investidores estão olhando para a frente e pensando da seguinte forma. Ora, se 2025 era 0,5%, 2026 deve ser zero. Bem, agora, como o governo passou 2025 para zero do superávit, ou seja, as receitas iguais às despesas, o que as pessoas estão pensando? Que em 2026 vai ter déficit, mesmo porque 2026 é um ano de eleição. E imitando o jornalista Hélio Gaspari, ganha um fim de semana na faixa de Gaza, quem acredita que em um ano de eleição o governo vai gastar menos do que arrecada. E isso faz com que o quê? Que o investidor hoje que compra o título do governo com vencimento em 2026, 2027 vai exigir um juro maior para poder emprestar para o governo. É isso que acontece. Por isso que eu sempre digo e insisto, O superávit fiscal é fundamental para que os pilares macroeconômicos do país sejam realizados de uma forma razoável, vamos dizer assim, de modo a fazer com que o crescimento econômico continue sustentável. Grande abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.